Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo de unboxing de Bloom Burrow! Bloom Burrow aqui, engraçado que na coleção de Bloom Burrow não tem nenhum burro, né? Tadá! Brincadeiras à parte, sejam todos muito bem-vindos para mais um unboxing dessa coleção maravilhosa, a mais linda coleção de Magic the Gathering, com as artes mais... Cara, as artes mais bonitas, mais fantásticas, pra quem gosta do estilo, acho que com certeza vai concordar comigo. E hoje estamos aqui pra trazer pra vocês, né, uma Playbooster Box que a Epic Game mandou pra mim, tá? A gente já tem aqui unboxing no canal de uma Collector que foi absurda. Se você gosta de unboxing, se você gosta dessa coleção e não assistiu o nosso unboxing da Collector Booster Box, você tá dando muito mole porque a Collector foi absurda. Também temos o unboxing de um bundlezinho, onde eu troquei uma ideia com vocês, né, mostrei pra vocês o bundle, falei um pouco do que eu achei e, obviamente, falei também um pouquinho de como foi o meu pré-release. Na verdade, eu acho que quando esse vídeo aqui estiver indo ao ar, o meu vídeo mostrando a minha pool, meu deck de pré-release e a minha... o meu unboxing, a minha abertura das minhas cartas, das minhas boosters de premiação, acho que vai ter ido ao ar. Então, se você tá chegando aqui agora, não conhecem o canal, tem bastante unboxing pra vocês aqui, vocês que gostam de unboxing, então tem bastante unboxing pra vocês assistirem. Já se inscreve aí, mas eu sei que a maioria de vocês já é inscrito ou inscrito, então só dá aquele likezão pra dar uma moral aqui pra nós, tá? Lembrando que todas, 100% das cartas desse vídeo estarão disponíveis no site da Epic, tá? E aí vocês podem utilizar o meu cupom, né, que é o PLANINALTA, pra garantir 5% de desconto comprando cartinhas avulsas lá no site da Epic, beleza? Será que a gente vai ter boas aberturas aqui? Espero que sim. Os playboosters aqui são os boosters, né, como eu sempre falo, que são os boosters de... que vem no pré-release, são os boosters que a gente usa hoje pra jogar draft, selado, etc e tal. Então são boosters que, você dando sorte, eles podem vir até 3 cartas raras ou míticas, né, porque tem várias versões, tem deliste, tem a foil, todos eles são garantidos, uma foil, mas também você pode, na maioria das vezes, abrir apenas uma rara ou mítica, que é o que acontece comigo quase sempre, né? Vamos ver se aqui a gente vai dar uma sortezinha. A gente começou aqui em King Eye Curator, cartinha boa, legal, principalmente pro limitado ela parece ser bastante interessante, não sei se ela vai chegar a ver jogo em algum lugar, mas, mas é uma cartinha honesta. Nossa primeira foil aí não é uma rara nem mítica e a gente começa com um booster, uma carta de arte, que também é algo que ela vem aí, né, essas cartas de arte, vem aí do... do antigo set booster, né, o booster de coleção, só que que tinha todo o booster de coleção tinha uma carta de arte. Agora a gente não tem mais garantido, tá? Pode vir um token, pode vir uma carta de arte ou pode vir uma propaganda, que não é nenhum dos dois, né? Que a Wizards adora fazer isso com a gente. Depois ela não bota códigozinho pro arena, porque diz que ela vai gastar, né, dinheiro à toa, né? Mas ela poderia, mas gasta com propaganda. Eu acho que, pelo menos, poder... Ao menos não virem todos, sabe? Uh! Ah, eu achei que foi... Cara, então, no meu bundle eu abri... Eu não vou dar spoiler, mas vou dar um gostinho. No meu bundle eu abri um negócio bem bonito aqui, que eu olhei aqui rapidamente e achei que fosse, mas aí eu vi que era a carta branca. Essa carta é legal, mano. Você permanente, você controla o Hexproof. Se o Gift foi prometido, né, as permanentes e controla o Hexproof é indestrutível. Cara, essa carta é muito boa, tá? Pra quem joga Commanderzinho aí, eu acho que essa é uma das melhores cartas aí da coleção. Além do mais, ainda tem uma ilustração absurdamente linda, tá? Mais uma cartinha aí, foil. Um maicizinho bem bom. Cara, isso aqui no pré-release me deu um trabalho, cara, mas acabei conseguindo ganhar do deck que vinha isso aqui. Enfim. E um tokenzinho de passarinho. É isso. Então dá uma olhada aí no unboxing aí do bundle depois. Ó, isso aqui provavelmente é uma propaganda, ou será que vem um... Ó, olha isso aqui, ó. Propaganda gratuita. Por que que não vem esse, ó? Jogue o Magic Arena, seu canalha. Aproveite, parabéns. Ganha aqui um códigozinho pra resgatar um booster no Magic Arena. Não precisava vir todos. Olha só, pelo menos o QR Code podia, né, não precisava vir todos. Podia vir aleatoriamente. Sei lá, cada cinco pacotinhos vir um código de arena. Agora, eu pergunto honestamente pra vocês. Eu vou fazer essa pergunta pra saber se alguém tem, por exemplo, algum tipo de, sei lá, de ideia. Por que que não fazem isso? Por que que no Pokémon, todos os boosters de Pokémon vêm com código pra você resgatar booster no jogo digital? E por que que no Arena não vem, tá? Eu tenho a minha resposta óbvia, né? Olha, Elemental Turtle, Fecunde Green Shell. Maneiro, maneiro. E o... Uma rara e uma mítica no mesmo booster, canalhas. Beza, the Bonding Spring. Então, pá, Spring Love. Olha aí, que beleza, hein? Legendária e criatura, Elemental Elk. Um terreno e um foil, bacaníssimo também. Foil, Fuarte, que estão lindos dessas coleções. Como a coleção toda tá linda. E... E uma cartinha foil, que poderia ser outra rara ou mítica, mas não é. Então, tudo bem, tudo bem. A gente tem três boosters até agora, e aí a gente já tem dos três boosters um com uma rara e uma mítica, tá bom. É... E aí eu queria saber de vocês. E aí? E aí? E aí, rapaziada? Qual é o chute de vocês? Porque, assim, a minha resposta óbvia, né? É porque a Wizards, né? Ela é greed, né? Ela é gananciosa. Então, ela quer que você gaste com papel. Ela quer que você gaste com código. Código que eu digo? Código de... De... De jogo, né? Código digital. Ela quer que você pague por números no seu computador, que não valem absolutamente nada. Essa é a grande verdade. Então, assim, não tem como trocar carta na arena. Então, assim, não vale de nada, né? E Riz e Centro... Cara, esse bicho aqui também me deu muito trabalho. Cara, inclusive... Ahn... Eu ia falar... É... Eu ia falar que o único jogo que eu perdi foi pra esse bicho, mas não. Foi um jogo difícil que eu acabei ganhando, mas foi muito difícil. Que tinha duas cópias desse bicho na mesa. Difícil, difícil. Isso. Quando entra no terreno da Undidana, ele tem um Offspring Love, né? Oh! Nossa primeira versão alternativaça aqui, ó. Door Port Mage. Tá? Bem bacana esse cara. Bem bacana. E... Mais um booster com duas raras. Será que a gente abre aqui o primeiro booster com três raras? Uh! Não, não foi dessa vez. Uma foilzinha normal e uma arte incrível. Olha isso, cara. O bom dessa coleção é que ela tá com uma arte muito variada, né? Olha esse estilo de arte completamente diferente. Aqui é a arte da Ronda Libay. Aqui, ó. Ronda Libay. Fez uma arte incrível, né? Do Guaxinim sendo ali, né? É, como eu posso dizer, abordado pelo... Isso aqui é um... Como é que fala? Um furão, né? Parece ser um furão. Guaxinim sendo humildemente abordado por um furão que tá ali perguntando se ele quer educadamente passar o dinheiro dele. O senhor poderia, por gentileza, fornecer a sua bolsa de dinheiro, o seu celular, com todo respeito? Aí, falando assim, a galera vai falar que o furão é carioca, né? Se tiver piadinha, já sabe, né? Xenofobia aqui não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não pode ter nenhum tipo de piadinha com carioca aí, porque eu não gosto disso não, tá? É isso. Water's Round. A gente continua, unboxinho divertido, primeira... Essa primeira... É, é, é... Primeiro terço aí do unboxing já fluindo bem, abrindo bastante coisa bonita. Essa coleção tá linda demais. Será que a gente vai abrir alguma coisa do Commander? Eu não lembro se o Commander vem nos playboosters normais. A Lânia já tinha aberto ela em outro unboxing, não vou dizer qual. Hum, será que é a primeira rara foil? Não. Olha, é uma arte... Pô, a arte é incrível, tá? Essa arte do Psyc... É incrível. Lembrando pra vocês também, galera, que infelizmente, galera que tá meio perdida aí, tá? Tem uma... Porque sempre tem gente perdida, né? É... Essa coleção não tem em português, tá? Não vem mais. A partir dessa coleção não teremos mais tradução para o PT, tá? Infelizmente. É a vida. É... Que é a parte chata, né? A parte triste. Muita gente deixou nos comentários do meu vídeo de guia de pré-release aí, cara, que não ia jogar esse pré-release porque tem dificuldade com o inglês, né? Pô, infelizmente é uma barreira. É uma barreira pra novos jogadores e, enfim, até pra jogadores mais antigos, né? Que às vezes não sabem inglês e só conseguem jogar porque tem familiaridade com o que as cartas fazem ou porque tem as cartas em português. Cruel Claws Heist, nossa primeira rara aqui. A segunda rara é... Um terreno. Errou! A segunda rara... Não, não tem segunda rara. Beleza, Thiago, fica aí. Fica aí, cara. Fica aí com essa tua esperança. Tá, abrimos... Pera, a gente abriu uma outra mítica, não? Nossa, a gente não abriu nenhuma outra mítica. Meu Deus, uma mítica só até agora. Tá fraco. Mas tudo bem, esse é o primeiro terço. Eu sempre torço pro... Eu sempre falo, quem acompanha os unboxing sabe que eu torço pro unboxing ser uma crescente. Começar mais ou menos, aí melhorando e terminar com as melhores pulls, né? Com as melhores aberturas. Normalmente quando o unboxing já começa muito hypado com as melhores cartas, já sei que vai terminar triste, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos lá que a gente já tá chegando aqui, ó. Na rara, cadê? Olha esse arte. Nossa, essa é uma das minhas artes favoritas. Essa arte me lembra muito o filme Guardiões... Não é das Galáxias, não. Eu sempre esqueço o nome daquele filme. Que é uma das minhas animações favoritas, cara. Eu lembro até hoje que eu fui ver no cinema e até chorei com esse filme. É a Lenda dos Guardiões, das Corujinhas. Isso aqui não é uma coruja, mas me lembra aqui a cena, né? Beleza. Beleza. A rara é o Manifold Mouse. Beleza, interessante. Bem bom, bem bom. Um Swampzinho Foil e uns Esquilinhos Foils. É isso. Por enquanto, nenhuma rara, nenhuma Mítica Foil nesse primeiro terço, tá? Lembrando aqui, ó. Dando aquele recado lindo, maravilhoso para você que está assistindo o canal agora. Tiago, como que eu posso ajudar o canal? Eu já dou like todos os vídeos. Eu já divulgo o seu canal para os meus amigos e as minhas amigas. Eu já consegui 10 inscrições para o seu canal só esse mês, divulgando ele. E eu comento, quase todos os vídeos eu comento para dar engajamento. Como mais eu posso ajudar você, Tiago? Você pode ajudar sendo um apoiador aqui do apoia.se, a barra diário planinalta. Você vai ter acesso a um grupo exclusivo de apoiadores no WhatsApp. Você vai poder jogar mesões de Commander comigo ao vivo na Twitch. Que, inclusive, estamos voltando com os mesões de Commander todo sábado, meio-dia aqui. A gente joga durante a semana lá na Twitch, né? Eu sempre tento falar sem parar o unboxing, mas às vezes eu não consigo. Storm Chasers Talents, beleza. Talentinho do Caçador de Tempestade, é isso. E a gente faz durante a semana live na Twitch, né? Com o mesão de Commander. Olha que arte maravilhosa. Gente, esse lagarto parece um dinossauro com o racunzinho ali atrás. Faz um mais-se ali também, um mouse, né? Um, sei lá. Pô, lindo, lindo, lindo. E aí, depois, os mesões de Commander vêm aqui para o canal. E tem também nossos, né, torneios, né? Nossos torneios de pré-compeonato de Commander pré-montado. Que, em breve, aqui, ó. Próximo torneio está, né, previsto, galera. Para quem vem perguntando, para setembro, tá? Eu quero fazer um grande evento. Bater um recorde de inscrições, se tudo der certo, tá? Bater um recorde de inscrições. A gente já teve mais de 50 inscritos no último torneio. E eu quero ver aí, tá? É uma forma de, cara, a gente bater esse recorde. Eu conto com vocês. E todos os apoiadores do canal, independente do tier de apoio, podem participar. De graça! Ah, eu já tomei. Eu tomei essa carta aqui, ó. Ah, eu tomei essa carta aqui no pré-release. Eu fiquei tão titi, tão titi. Porque eu perdi um jogo que eu ia ganhar, porque eu tomei essa carta. É isso. Eu ia ganhar um jogo, perdi. Mas o pessoal, o menino que me ganhou ficou em primeiro lugar. Aí tá bom. É isso. E nada de rarafoio, hein, rapaziada? Nada de rarafoio. Tá difícil, hein? E qual que é a outra forma de apoiar o canal? Pô, Tiago, eu não consigo apoiar você lá no apoia-se, tal, não sei o que. Você pode ser um membro aqui do YouTube, sabia? A gente tem pouco membro e é uma coisa que eu quero me esforçar mais pra poder, não só divulgar, mas trazer vantagens pros membros do canal aqui no YouTube. Mas uma das vantagens que vocês têm hoje é que os membros do YouTube têm acesso antecipado a todos os vídeos, tá? Então tem vídeos que eu, às vezes, posto com um dia de antecedência. Tem vídeo que eu posto com uma semana de antecedência. Por exemplo, os mesões do Commander, eu normalmente posto com duas, uma, duas semanas de antecedência. E vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Os vlogs que foram pro canal, os últimos vlogs todos, eu postei com algumas semanas de antecedência também. Vela e Might Color. Bonitinho, dá mais um no Vela e Might Color, quando eu tenho um rabitinho, blá, blá, blá. Cara, uma mítica só até agora também, hein? Ó, nada, nada feito, nada de rarafoio ou mítica. Errei, botando uma pilhada. Cara, tá bem ruim essa primeira metade, hein? Falta dois boosters, bem ruim, bem fraca. Somente dois boosters vieram com duas raras ou míticas, né? No caso, uma veio com duas raras e uma veio com uma rara e uma mítica, né? E os outros todos, assim, nada. Nenhuma foio rara nem mítica. Tá bem ruim esse primeiro terço, né? Do nosso unboxing, mas é a fé. Fé de que os outros dois terços vão vir bem melhores. Então é isso. Você pode ajudar o canal dessas várias formas aí que eu acabei de falar, né? Por que ajudar o canal não só, né, pra me ajudar aí a manter esse canal vivo? Ó o Kits aí, mais uma mítica, mas não sei, né? Vigilância, prowess, né? Ganha mais ou mais um quando você conjura mágica que não é de criatura. Vira, compra uma carta e descarta uma carta. Paga dois copinhos instantâneos ou feitiço que você controla. Só se ele tiver o poder três ou maior. Então você tem que jogar pelo menos duas mágicas aí pra ele ganhar mais ou mais um duas vezes. Vai ficar três barra cinco. E aí você pode fazer a habilidade dele. Me parece uma carta boa, tá? Me parece uma carta boa, principalmente pra esses deckzinhos Spell Slingers aí de Commander, tá? Tô falando com vocês, safados, que jogam de Prismari. Agora tão jogando de... daquela menina nova lá. Esqueci o nome dela, mas enfim. Vocês vão botar aí nos comentários. Será que agora que a gente abre a foilzinha rara? Não, não é agora que a gente abre a foilzinha rara. É... Ajudar o canal, gente, a crescer, na verdade, a se manter, né? Eu tenho um grande plano ainda pra esse ano. É algo que eu... que eu espero muito conseguir realizar. Que é... investir em equipamento. Investir em equipamento. Por quê? Porque eu quero trazer novos tipos de conteúdo pro canal. Eu quero trazer gameplays físicas pra vocês. Não só de Commander, né? Mas de outros formatos também. De outros card games também. Eu tô doido pra trazer gameplay física. Tanto de Star Wars Unlimited, quanto de Lorcan. Eu tô com alguns decks de Lorcan aqui em casa. Que eu nem abri ainda, inclusive, alguns deles. É... E eu quero trazer outros tipos de conteúdo, assim, novos pro nosso nicho, né? Talvez não novos, mas não muito comuns, talvez, pro nosso nicho, sabe? Outro... Não, esse aqui eu não tinha... Ah, eu tinha aberto a arte dele. Pô, maneiríssima. Custo 333 quando entra um Lizard, Mouse, Otter ou Raccoon sob seu controle e causa um de dano. Ah, não, não. Quando eles causam dano, causa um a mais. Eu tomei um desse aqui no pré-release também. Eu tomei... Oh! Último boosterzinho do primeiro terço aí. Com duas raras. Carry Taker's Talent. Será que... Será que também... Oh! 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 Floresta foi o E... Ah! Da porra, Menor. Explodiu alguma coisa aqui. Ainda bem que não foi transformador, né? Vamos... A luz ainda tá acesa. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Não foi dessa vez, mas pelo menos duas raras e conseguimos mais. Então, primeiro terço, gente. Duas míticas. Boosters, tá? E três Boosters, tá? Com uma carta a mais. Adicional rara ou mítica. Beleza? Não foi muito bom. E também não abrimos nada, assim, de grandes coisas. Pelo menos, né? Pra mim até agora. É... Deixa eu botar isso aqui. É... Então é isso, cara. É isso. Eu... Eu... Eu acho que eu nem costumo pedir tanto assim. Eu acho, né? Eu tenho enchido o saco nos vídeos ultimamente, sim. Pra vocês se inscreverem, compartilharem. Porque, assim, a gente que produz conteúdo... Vou falar sobre mim, tá? Eu que produzo conteúdo há quase... Há mais de oito anos. Quase nove anos aí de Magic e de outros card games aqui pro YouTube. Eu tenho dois grandes sonhos, cara. Dois grandes sonhos, tá? O primeiro deles é... Não abrir um Dream Doe Entrancer. Que é uma carta bem... Mais ou menos, tá? Não, mentira. Esse não é um dos meus sonhos, não, tá? Mas... Abrir esse carinha aqui me... Ó, é isso. Por enquanto, nada de carta foio raro à Mítica. Dois grandes sonhos, cara. O primeiro grande sonho, né? É... É... É viver de conteúdo. É viver do meu trabalho. Que é algo que, infelizmente, eu ainda não consigo, tá? Eu não... Eu hoje em dia, eu tô bem melhor do que eu já estive no passado. O canal já tá começando a me ajudar bastante, assim, na minha vida. É... Principalmente em alguns períodos, assim, né? Porque eu estive precisando muito, o canal deu uma segurada. E... E hoje eu comecei a sonhar mais com isso, né? Então, eu consigo enxergar ali uma luzinha no fim do túnel pra um dia, quem sabe em breve, né? Um sonho não muito distante. Um sonho, né? É... Ali na esquina. De eu conseguir viver do meu conteúdo, viver do meu canal. Mas, obviamente, que pra isso, cara, eu preciso trabalhar mais. Preciso investir mais no canal. Preciso de mais apoio. Olha aí, ó. Hostelmancer Adept. Gosto bastante dessa cartinha também, né? Ela... Você pode conjurar a carta do cemitério. Enfim, volta com o marcador de finalidade. Bem legal esse esquilinho aqui, hein? Pra quem quer jogar com deck de esquilos aí, o novo comandante, ó. Bem legal esse cara aqui. Inclusive, tô pra pegar os decks lá na Epic também pra trazer o conteúdo aqui pra vocês, tá? E o meu segundo grande sonho, assim, né? É bater 100 mil inscritos aqui no YouTube. O que é uma coisa muito difícil. Assim, quando eu digo muito difícil... E aí eu digo que, cara, não é apenas pela questão do esforço e trabalho em si, né? É porque realmente o nicho de card game, o nicho de Magic pro YouTube é algo muito complexo pra quem faz conteúdo em português. Tanto que a gente tem dois canais hoje aí no Brasil só que são... Na verdade, assim, se a gente for pensar em canais que só falam de Magic barra card game, né? De Magic, né? Porque de card game tem vários canais de Pokémon que tem mais de 100 mil inscritos. Alguns, eu acho, pelo menos. Mas de Magic só existe um canal que tem mais de 100 mil inscritos. Um canal que fala somente de Magic, sabe? E aí, cara, tem outros canais que são muito bons e de amigos meus que fazem um trabalho que eu particularmente gosto muito. Que eu acho incrível. E que, pô, estão muito longe, sabe? A gente não bateu nem 50 mil inscritos ainda. Estamos nem na metade do caminho. Camelhazinha, outro esquilinho aí, ó. Também bom. Pra vocês pensarem em colocar no deck de esquilos. Não sei se ela vem no deck de esquilos, mas provavelmente não, né? E, cara, assim, não é como se a gente não tivesse uma comunidade, né? Que pudesse fazer isso acontecer. Até porque se um canal chegou lá, né? É porque é possível, né? Vocês concordam comigo? Se um canal chegou lá, é possível. Graças a Deus, eu tenho vários amigos que hoje vivem de conteúdo. Não são muitos, são bem poucos, na verdade. Mas eu tenho vários amigos que vivem do seu conteúdo só de Magic. E eu tenho uma inspiração muito grande neles, sabe? Tipo, de que, pô, se eles conseguiram, eu acho que um dia, muito em breve, eu vou conseguir também viver disso. Viver no meu canal. Então, isso é uma realidade, sabe? Não é fácil, não é fácil. Tipo, cara, todo mundo aí tá, né? Tem algumas pessoas, tem poucas pessoas, pouquíssimas pessoas que vivem bem, na verdade. E a maioria ali vive, mas, poxa, vive, enfim, né? Na luta diária. Olha o velho, aí, quest caller aí, custa dois, dois, três, né? Quando entra outro Raptor, você escrai um. E aí dá mais um, mais um pra todos. Tomei isso aqui no pré-release também, tá? Eu vou falando as cartas que eu tomei no pré-release, pra vocês verem o nível que tava o pré-release que eu joguei, tá? Várias cartas muito, muito, muito boas. E vamos que a gente trouxe aqui, ó, 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 ó. Uma rara e uma mítica. A pior season, na minha opinião, tá? Das cinco. Eu acho que a season, eu acho que essa season aqui do vermelha é a pior delas, né? Infelizmente, né? Então a gente abriu a pior. Mas é uma mítica, né? É uma mítica. Então a gente abriu nossa terceira mítica aqui. Provavelmente é a pior delas até agora. Será que agora é a nossa... Ai, finalmente, cara! Vamos, time! Vamos, time! Pô, finalmente, aí, ó. Uma rara foio e a primeira rara foio, né? Do, 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 da box. E primeiro boosterzinho que temos duas raras e uma mítica. Então três cartas aí, né? Rara barra mítica. Bem legal. Esse cara é legal também. Custa três, dois, dois flash. Outras não criaturas que você controlou tem flash, né? Você pode jogar mágicas de não criaturas como se tivesse flash. É muito bom isso. E toda vez que você controlou uma não criatura, aí você dá mais um, mais um pra esses bichos feios aqui e desvira eles. Mentira, não são feios. São bonitinhos. Então eu vou deixar ele aqui, aqui no cantinho, né? Nossa foio rara. E olha que doideira! Abrimos a arte dele. Isso aqui é, isso aqui, isso aqui é a teoria da conspiração, hein? Isso aqui é o Iza, já bota colado ali, já manda fazer. Passa o cuspe e cola pra botar no mesmo booster. Enfim, continuando a minha história aí de superação aí, ó. É isso, né? Vamos abrindo a box e falando, né? E motivando vocês a apoiarem o canal. E aí, cara, é isso, sabe? Quando eu falo que eu acho que tem muita gente aí na comunidade brasileira, muita, muita gente. Muita gente que curte Magic, nem que seja um pouquinho, sabe? E que simplesmente não dá valor, assim, pra comunidade de produção de conteúdo. Eu acho que é uma galera que às vezes acompanha um ou outro produtor de conteúdo, sabe? Mas não tem aquele pensamento de que, putz, seria legal. Mesmo que você não acompanhe fielmente todos os vídeos da pessoa, mas pelo menos se inscreva, né? Siga aquela pessoa nas redes sociais. Ajuda aquela pessoa a construir números, a crescer, né? Nossa Paul Patch Recruit aí como raro. Opa, um full artzinho foil. Nevado, né? Não é nevado, mas tá nevado porque tá no inverno aqui, bonito. E um three-fourth rule, é isso, bonito também. E um strategy, strategy, é isso. E, cara, é uma coisa tão simples, tão boba, tá ligado? Tipo, vai apertar um botão, mano. Tipo, ah, beleza, tu não quer comentar? Tu não sabe o que comentar? Tem vergonha de comentar? Tudo bem, né? O comentário é muito importante. Mas, pô, um like, sabe? Uma inscrição, você se inscrever no canal, mano, não custa nada. Não atrapalha nada na sua vida. E aí parece que é isso, sabe? Parece que as pessoas têm medo, têm vergonha. Ou simplesmente desdém, descaso com o trabalho das pessoas que fazem aquilo pra querer tornar o hobby, tornar aquilo que a pessoa gosta, em algo maior, em algo melhor, sabe? Enfim, essa é a minha opinião. Eu gostaria de saber, inclusive, a opinião de vocês sobre isso. Como que vocês pensam? Por que vocês acham que não tem mais canais de Magic no Brasil? Os canais de Magic do Brasil não são maiores, sabe? Galera que tá produzindo conteúdo há 5, 6, 8, 10 anos aí e não tem nem 50 mil inscritos, sabe? Eu queria muito saber aí de vocês o que vocês pensam. Vocês acham que a culpa é da comunidade de criadores de conteúdo? Vocês acham que a culpa é da comunidade de Magic em si? Comunidade como um todo? Vocês acham que a culpa é do jogo e, infelizmente, é a vida? A gente tem que simplesmente se... se... né? Se acostumar com isso e aceitar? Ou não? O que vocês acham? Qual o pensamento de vocês sobre isso? Isso dá uma boa discussão, não dá? Será que seria legal trazer aqui um papo planinalto sobre isso? Acho que daria uma boa discussão com alguns amigos aí, sabe? Gostaria de saber o pensamento deles também sobre isso. Mas eu acho que, acima de tudo, o pensamento de vocês é muito importante pra mim, né? Mais um squirrelzinho, né? Que parece um rato. Todos os squirrels da cor preta parecem ratos, né? Não sei porquê. Não todos, mas a maioria. Mas muitos. É isso. Esse aqui é o rato de asa, né? É o bat. É o Batman. E aí, cara, voltando ao início da nossa conversa, né? Eu sigo aqui planejando, sonhando e acreditando nesse crescimento. Não só meu, mas da comunidade como um todo. Eu acho que quem viu... Quem acompanha aqui o canal sabe, né? Viu aí alguns vídeos recentes, algumas colaborações recentes. Principalmente com os meus dois grandes amigos aqui de produção de conteúdo, que é o Tio Vini, do Cabrito Montez e do Rafa Saiz, do formato For Fun. São duas pessoas que eu gosto muito, admiro muito o trabalho deles, sabe? Tipo, não, não sou só meus amigos, mas assim, são pessoas que eu admiro o trabalho, saca? E olha que coisa linda! Esse Salvejo Suana abriu um desse aqui no pré-release e esse bicho brilha muito, tá? Esse bicho brilha muito, tá? Ué? Não deveria ter mais uma rara aqui? Ih, achei que isso aqui fosse a versão alternativa, tá ligado? Pô, triste isso aí, triste isso aí, porra! Ai, sacanagem, abriu a carta linda, pô! Esse foil aqui tá muito lindo, olha esse foil aqui. Tá vendo que só na marca aqui que ele tem um brilho diferenciado? Cara, olha isso! Gente, sério, olha isso! Sério, você que tá ouvindo, ouvindo, mas não tá vendo, dá uma parada aqui, ó, e olha esse foil, cara! Olha isso! Olha, olha, cara! Que, pô, tá maluco, tá maluco! E mais um, ó! E mais um papelão! Wizards! Papel! Pra jogar no lixo! Que não serve pra nada! Propaganda! Lixo! Cara, como eu odeio a Wizards, cara! É, eu odeio um pouco a Wizards, eu odeio mais a Hasbro, né? A Hasbro eu odeio muito! Porque eu acho que na Wizards ainda tem pessoas que provavelmente fazem um trabalho muito bom, ou então estão lutando pro trabalho ser bom, né? O problema é, eu acho que o problema é a Hasbro mesmo, que é só a empresa que quer, enfim, lucrar, 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 e cagou pra comunidade essas coisas, sabe? Os caras não tão lá no dia a dia, os caras não vivem, os caras não são apaixonados pelo jogo do jeito que a gente é e do jeito que muitas pessoas que trabalham na Wizards são também. Castralbo, esse cara é brabo, eu abri uma versão dele tão absurda no Collector Booster, se vocês não viram o meu unboxing da Collector Booster Box, depois dá uma olhada lá, beleza? Porque tá sensacional, sensacional, apenas isso que eu digo, é isso. E é isso, gente, então, né, apoiem os canais aí, apoiem os produtores de conteúdo brasileiros aí que vocês curtem, ou mesmo que vocês não sejam completamente fãs, né, mas, putz, não vou cansar de dizer o quão importante é aquele likezinho, aquela sua inscrição, os números, né, quanto mais a gente cresce em números, mais a gente tem possibilidade de fechar parcerias, patrocínios com lojas e com outras marcas, e crescer, mano, e viver disso, sabe? Eu acho que é uma parada que, enfim, é um trabalho como qualquer outro e a dedicação às vezes é até maior, tá ligado? Thunder, esse aqui vai ter duas raras, hein? Ó, ó, ó! Ah, season peta, mano! Aí sim, uma mítica aí boa, hein? Essa, pô, essa mítica aqui é absurda, era uma das cartas que eu queria abrir no pré-release, mas não abri, mas pelo menos essa aqui eu não tomei, graças a Deus, né, eu não tomei essa daqui no pré-release, porque isso aqui, amigos, isso aqui é de doer, é de doer. Será que vai entrar? Ah, não foi, não foi nosso segundo booster com três raras míticas, barra míticas. Tá acabando a segunda pilha, eu acho que a segunda pilha foi melhor, na verdade, vamos lá, a segunda pilha foi ligeiramente melhor, por quê? Porque, na verdade não, né, eu ia falar porque vieram três boosters com raras ou míticas, mas não, um booster veio três, e aí vieram duas míticas, a primeira pilha também vieram duas míticas, então empatado nisso. Só que aqui veio um booster com três raras ou míticas, veio uma rara normal, uma mítica normal e uma rara foil, então eu acho que a segunda metade tá ganhando levemente aqui até agora, não muito, tá, eu acho que não muito, acho que tá bem páreo, bem próximo da primeira. Mabel, tava doida pra abrir essa carta, mano, é uma carta muito linda, tomei essa carta no pré-release também. Nossa, dá mais um, mais um pros outros ratinhos, né, e quando ela entra cria uma espada lendária, eu abri o token dessa espada lendária, foi muito engraçado, que quando eu joguei contra o meu oponente, ele fez a Mabel, ele não tinha espada, eu falei, toma aí o token, aproveita aí que deu sorte, tá ligado? E aí, cara, doideira, doideira, foi um jogo tenso, não sei nem como é que eu consegui ganhar aquele jogo, mano, na moral, uuuh, terreninho foil, lindo, e uma foil normalzinha aqui, sem grandes chamalãs, sem grandes balacobacos. E aí, aproveitando a deixa que eu já tô enchendo o saco de vocês pelo apoio, gente, um dos meus maiores objetivos esse ano, né, é conseguir bater aí, cara, na verdade, assim, eu não sei, eu não tenho muita fé que isso vai acontecer, mas também não duvido, tá? Que seria bater 10 mil seguidores lá no Instagram. O meu primeiro grande objetivo era bater 5 mil, falei isso em alguns vídeos atrás aqui, e vocês conseguiram, gente, com o apoio de vocês, apoio da comunidade aí, a gente conseguiu bater 5 mil inscritos lá no Instagram, então, tipo, é um lugar onde eu tô me dedicando pra crescer também, pra fazer conteúdo exclusivo pra lá, teve bastante conteúdo de Amsterdã, ainda tem conteúdo de Amsterdã pra sair lá, tá? Então, confere lá depois, ó, o Scrapshooter aí, não gosto muito dessa carta não. É, e se você ainda não é inscrito ou inscrita, na verdade não é isso, né, se você ainda não segue o Diário Plano em Alta lá, o meu Instagram é o seguinte, galera, eu mostro muitos bastidores do canal, dos eventos que eu jogo, sabe? Nas coisas que acontecem comigo, mostro um pouco da minha vida também, eu acho que lá eu trago um pouco mais de lifestyle pra vocês, sabe? Falo muito sobre Magic, falo sobre outros card games que eu jogo também, mas eu trago muito pra vocês um lifestyle, né, gamer, né, um lifestyle geek aí, de uma pessoa que é apaixonada por jogos e, enfim, e já trabalhou e trabalha no mercado há um tempo, então eu mostro pra vocês muitas coisas que eu acho que, cara, é legal, sabe? Não só Magic, não só o mesmo conteúdo, e é um conteúdo diferente do que vocês veem aqui no YouTube, então se vocês quiserem ter essa proximidade aí, gente, o Instagram é bem legal, tá? Instagram.com.br de aeroplano em Alta, o link na descrição, segue lá, vamos ver se a gente consegue bater, já pensou? Esses 10 mil seguidores ainda esse ano? Já bati 5 mil, que era algo que eu tava difícil, olha o Jeicin Raposa, rapaziada! Não tem nesses boosters, né, mas pelo menos a arte dele tem, olha, ó, que bonito! Queria tanto ter aberto, mas infelizmente não abri. Ó, acabou, segundo terço, né, e ó, empatadíssimo com o primeiro, na minha opinião, levemente melhor, talvez, por conta de algumas cartas, né, abrimos umas cartas legais como a Mabel, gostei muito da Mabel, Castral, Salvation Swarm, tá? É, eu acho que esse vôlei aqui, cara, é, ó, essa segundo terço eu acho que vieram cartas bem mais legais, Valley Quest Caller, não é vôlei, né, é vest, Valley Rot Caller e Valley Quest Caller, a Camília, apesar disso aqui também, né, mas abrimos bastante coisas legais nesse segundo, nesse segundo terço. Vamos pro terceiro terço agora, terminando aí a última parte desse unboxing, e aí, cara, a expectativa é que seja bem melhor do que o primeiro e o segundo, né, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda a hypar, me ajuda que eu te ajudo, Izard, você me ajuda a hypar ou te ajuda a vender, é isso, ou não, ou nada a ver, ou ninguém, ninguém nada, é isso, é isso. Vamos continuar aqui, qual que é o assunto agora, o assunto da vez agora, a gente já falou sobre, né, sobre apoio, sobre canais, sobre crescimento, sobre a comunidade, agora eu quero saber de vocês como é que tá o hype de vocês, ó, a Zora Line, que bonita, essa batiminha, maravilhosa, talvez com bat que você cortou o ataque, você ganha de vida, né, achei que pudesse ser uma carta boa pra decks aristocráticos, nossa, como eu amo decks de aristocrata, gente, inclusive pediram pra trazer um deck tech aqui, na verdade não foi um deck tech, né, foi a lista do meu deck de Cesar, eu prometo pra vocês que em breve eu vou, eu vou, eu vou listar ele lá na Liga Magic, gente, prometo, prometo, inclusive, usem o cupom do Diário Planalto na Liga Magic também, tá, o meu cupom nas parceiras é sempre Planinalto, então usem o cupom pra eu poder também ter aí cada vez uma parceria mais, né, sólida aí com as empresas e elas, né, fiquem felizes com o uso do cupom nelas e a gente possa aí continuar vivendo, sobrevivendo dessa brincadeira aqui que se chama trabalhar, é isso, ó, 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 vamos lá, vamos lá, vamos para logo, ó, passagem fabulosa, primeiro é porque eu abro, bonita essa arte, bonitinha, bonita, um reprintzinho, né, bem legal, inclusive, é, nosso terreno aqui, por que eu tô jogando esses caras na mídia, eu tô botando os caras na pilha da Mítica, é, é, só um Dreads Reignals e uma cartinha bonita assinada, Fony, é o Fony? É o Rory Fony, se eu não me engano, acho que essa moça tava, tava na Magic Con, eu acho, tá, se eu não me engano, talvez eu possa estar enganada, mas talvez não, 50% de chance de eu estar enganada, né, é isso, a vida é isso, né, 50x50, enfim, vamos lá, por enquanto nada, hein, Dor Boosterzinho, nada de muito hype, tá, tudo nos conformes, tudo normal, essa carta aqui é muito boa, terreninho, outro terreninho, a gente abriu um pouco desses terrenos incomuns ou eu tô doido, não sei, se a gente tem essa impressão de que, olha, uma lânia numa versão diferenciada, a versão do frame especial da coleção, né, eu abri bastante a lânia até agora, aí mais uma daquelas que veio com frame especial, mas não veio com frame normal, né, e aí é triste, né, porque a gente fica naquela expectativa de abrir pelo menos duas cartas raras, né, no mesmo booster, mas não vem, não vem, essa box aqui, eu acho que a, a, pô, eu acho que a porcentagem de boosters com mais de uma carta rara tá muito baixa, eu já abri, né, mais da metade dela, e só veio quatro boosters, quatro boosters apenas com duas raras, é, 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 ou míticas, né, com mais de uma rara no mesmo booster, então eu acho que tô achando muito pouco, assim, por enquanto tô achando essa box bem fraca, tá, Byway Barterer, nossa rara, e, e é isso, um terreno foil, e fé em Deus, Rabbit Response, muito boa essa carta, me ganhou vários jogos no pré-release, e fé em Deus, é isso, nossa, tristeza, eu gostaria de tá, sabe o que, draftão dessa box, né, mas, como é, 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 é difícil, né, o, cara, eu amo draft, gente, eu amo draft, por isso que eu, que eu tô com muita vontade de jogar o MTG, voltar a jogar MTG Arena e jogar draft lá, porque pra jogar draft na vida real é muito difícil, muito difícil você arrumar oito pessoas, né, enfim, e, e, e aí um lugar pra jogar, etc e tal, ó, Scavenger's Talent, beleza, nossa rara, hum, não tem uma segunda rara, não sei que tem uma foil rara, e não tem uma foil rara, nossa, tristeza, hein, essa arte aqui eu acho uma das artes mais bonitas, tá, da coleção, é isso, uma das artes, é, é, Run Away Together, se eu não me engano, uma das as artes mais beautiful, mais beautiful, mais pretty, mais, oh my god, they're so cute da coleção, tá bom, é isso, Body Straight, Street Retreater, lagartinho, largatinho, eu me, pô, mandei uma, mandei uma desses dias aí do vídeo, acho que foi no guia do pré-release, não lembro agora, eu mandei o, se, o, o negócio do largato, né, que, às vezes a gente confunde, de, e, Essence Channeler, custa 2, quando você perdeu o vilão esse turno, ele tem Void Vigilância, toda vez que você ganha vida, bota o marco de mais ou menos 1, e quando ele morre, oh, oh, putz, descal, todo mundo, ah, oh, pff, moresto, bom, interessante, opa, vem comigo, família, mais um boosterzinho, nosso quinto, ainda acho pouco, quinto booster, Qual é raro Uma rara e uma mítica, né The infamous crow claw, custo 3-3-3 Ameaçar, toda vez que caiu usando de combate jogador Exila cartas do topo do seu grimório Até você usar um não terreno Você pode conjurar aquela carta Descartando uma carta ao invés de pagar o custo de mana Muito forte, tá Bem forte esse cara, bem legal Bem forte esse cara, bem forte Isso aqui no pré-release eu não vi ninguém jogando não, mas Olha ele Calma aí, né, também, né Pô, isso aqui não vale O peso do papel Mentira, não sei, tá Para o limitador ali me parece ser uma carta boa É que eu não gosto muito desse arquétipo de Verde azul de sapos, não gosto Mas é isso, ó Segundo, então, boosterzinho de Três raras Barra míticas, tá Segundo, então nós tivemos Até agora, cinco boosters Com mais de uma rara Sendo que dois deles vieram Duas raras e uma mítica E aí, o que vocês acham desse rate? Eu acho baixo, cara Honestamente, eu acho Bem baixo Não sei que saiam coisas aqui absurdas Inclusive, cara Eu não sei Não sei, tá Mas Do que eu lembro da coleção, assim De coisinhas caras até agora Não saiu nada de muito bom, né A gente não Achei que fosse outro The Infamous Gavis Killed Scorch Custo dois, três, dois, ó É, não deveria Ai, 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 não É, não, pô Não deveria Cara, não saiu nenhuma Nenhum guest Special guest Se eu não Ó, só tem mais quatro boosters Se eu não me engano Se eu não me engano Os special guests Saem em playboosters também Não só em collector booster Será que não tem Claro que tem special guest nessa coleção Não tô doido Tô Tô doido, gente Deixa aí Eu sou doido Mas nesse quesito Eu não tô doido, né Pelo amor de Deus Alguém Alguém coloca aí nos comentários Ih, rapaziada Sete e meia Daqui a meia hora Tem live Meu Deus Tem que E eu achando que ainda ia gravar Um monte de coisa Que eu acho que eu não vou conseguir gravar Parabéns Tiago Parabéns Coiling Rebirth E O terreninho E Uma folhuzinho Comunzeira E uma espada Parabéns Uma espada Faltam três boostersinho só E é isso Acabar esse unboxing aqui Já vou tomar um café Sim, vou tomar um café Sete e meia da noite Pra me preparar Pra jogar meu Amazon de Commander E aí eu vou ter que gravar Eu ia gravar algumas respostas No meu Instagram Hoje abri uma caixinha De perguntas no Instagram Vieram algumas perguntas Bem legais Eu ia gravar assim Que eu terminasse o unboxing Mas eu tava pensando Em fazer o unboxing primeiro Então eu vou fazer a live agora Depois da live Eu vou gravar O vídeo sobre o meu pré-release Abrindo também Minha premiação E aí, cara Amanhã de manhã Olha o Amber Heart Challenger Isso aqui tem uma cara De monoré de agro Custador dos dois Ímpeto e prowess Tem uma carta De monoré de agro Isso aqui Ilha Foio E Nada Nada Não é dica de nada Faltam só mais dois E é isso, né E aí depois eu falo É pra isso, gente Esse é o esforço Entendeu? Não importa A gente acorda cedo Pra trabalhar E vai dormir tarde Também Trabalhando Gravando Produzindo conteúdo Pra vocês Por quê? Porque é importante É importante É isso que eu quero É isso que a gente quer, rapaziada É isso que a gente quer É importante Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que é o penúltimo booster Será que a gente É agraciado aí Com o penúltimo booster Com duas raras? Será? Uma rara e uma mítica? Ó Fines e Furby Beleza Bela carta Também abriu essa carta No pré-release Bem legal Beleza E a rara A rara não A foil é normal É, rapaziada Ficou bem triste aqui Então Talvez a gente consiga Nosso sexto booster aqui Mas Bem pouco, né? De 30 Né? De 30 36 36 boosters Você ter 5 apenas Com mais de uma rara Eu acho um rate Bem, bem baixo Bem baixo Isso é porque a gente nem Nem sabe Se a gente vai tirar Mais de uma rara Nesse booster aqui, né? Eu acho que essa box aqui Foi uma box bem azarada E aquilo Se você abre box Pra se divertir Pô, legal Dou total apoio Se você abre box Pra abrir coisas raras Caras, etc e tal Eu só digo uma coisa Pra vocês Boa sorte E é isso Run away together foil E terminamos aqui Os nossos Spoilers Nossos Spoilers Que é Um total de Vários Nadas Muito ruim, cara Muito ruim, cara É É isso Temos aqui Várias raras Bacaninhas Tivemos aqui Algumas cartas Com frame alternativo Vamos ver Quantas frames alternativos A gente abriu Esse Swan aqui Salvation Swan Maravilhoso Maravilhoso Tem bastante carta legal E muita carta ruim Pra ser muito honesto Ficou uma coisa Meio Meio assim Sabe 4 cartas Apenas Com frames alternativos Não abri nenhum Special Guest Nenhum Special Guest Que eu acho absurdo Eu estou acreditando Que não tem Special Guest Nessa coleção Né Embora eu acho Que tenha sim Não sei se eu tô maluco Abrimos apenas 5 míticas Apenas 5 míticas Tá Sendo que são 5 míticas Bem Bem fracas Assim Tipo Tudo bem O E-Famous é legal Pro comandezinho É Tem cartas legais Eu acho A Season Preta Também A Season Vermelha Horrível Assim Na minha opinião Horrível E Apenas Duas Foil Raras Sendo que são Duas cartas Bem também Mais ou menos Né E aí O que vocês acharam Vocês acham Assim Não vou nem perguntar O que vocês acharam Né Vocês acham Que eu tô sendo Criterioso demais Vocês acham Que a box Veio normal E eu que tô sendo Chato Porque ultimamente Eu consegui abrir Umas box Muito absurdamente Boas Ou vocês Concordam Comigo Que essa box Foi uma bosta E que se eu Tivesse pago Por ela Eu estaria Provavelmente Chorando aqui Em posição fetal Né Não paguem Quer dizer Eu falei besteira Não Não paguem Pague sim Compre box Compre à vontade O dinheiro é de vocês Eu sempre falo Eu não tô aqui Pra falar o que vocês Devem fazer com o dinheiro De vocês Cada um sabe O suor De ganhar o seu dinheiro É óbvio que tem gente Que sua muito mais Do que outros Né Enfim Não querendo aqui Entrar nesse mérito Mas cada um faz O que quiser Com o seu dinheiro Mesmo que o seu dinheiro Seja muito suado Se você acha que o certo É comprar uma box E você se diverte Abrindo booster Mano É o seu hobby Faz o que você quiser Eu não tenho nada a ver com isso Mas é isso Se você Cara Não tem muito dinheiro Pra gastar No seu hobby Mano Pensa assim Às vezes não é melhor Você comprar cartas avulsas Ainda mais com Um cupom de descontinho Aí tá ligado De 5% De repente É melhor Pra sua coleção Pros seus decks Pro seu bolso Do que você De repente Pô Juntar um dinheiro Às vezes que Cara Sei lá Às vezes você parcela Uma box dessa Em 2, 3, 4 vezes E aí mano Não se compensa Sabe Não é nem questão De se pagar ou não Porque enfim Eu acho que Se você tem dinheiro E se você gosta Dane-se que não se pagou É seu hobby Só que se você Não sabe Não pode Não sei Uma coisa que você tá fazendo Meio que por Ganância Eu tô fazendo ganância Muito entre aspas Tipo Não vou fazer um investimento Vou gastar X reais Pra poder comprar Uma box E ganhar X mais Sei lá Sabe Não mano Pensa bem Se vale a pena Ou não Porque as vezes É muito bom Unbox E aí é isso também Tem unbox aqui no canal Que são muito bons E eu acho que deixa A galera muito hypado Mas tem outros aqui Que não são bons Como esse E aí a gente precisa Trazer a galera Pra realidade E aqui no canal Eu vou sempre ser Muito honesto Muito real Verdadeiro com vocês Sobre o meu pensamento Não é porque é um vídeo Patrocinado Não é porque é uma loja Que mandou material pra mim Que eu vou falar Não Gastei dinheiro Comprem box Sejam malucos Não Não é isso Tá ligado Não é isso Se vocês não tiverem dinheiro Cara Invista nas singles Compre com cupom de desconto Se vocês tiverem dinheiro E gostam de abrir Querem fazer um draft Por exemplo É o que eu falei Mano Eu estaria muito feliz Se eu tivesse acabado De jogar um draft Com meus amigos Estaria felizão Imagino que quem gosta de draft Também Então é isso Fica aí Essa mensagem Esse recado do He-Man Aí no final Espero que vocês tenham curtido Esse conteúdo Lembrem-se Apoiem os produtores de conteúdo Gente E não precisa apoiar com o dinheiro Quer apoiar com o dinheiro? Apoia.se Barra de aeroplane na alta Quer apoiar com o dinheiro? Se torne um membro aqui do canal Não quer apoiar com o dinheiro? Não pode apoiar com o dinheiro? Se inscreve aqui no canal Segue lá a página no Instagram No TikTok No Twitter Tá tudo aí na descrição do vídeo Dá like Deixa um likezinho Nos posts Tanto nos vídeos aqui do canal Quanto nos posts no Instagram Deixa um comentário Isso aí não custa nada pra você E ajuda muito Muito o trabalho O meu trabalho E o trabalho dos meus amigos E amigas que produzem conteúdo E ou vivem disso Ou sonham em viver disso um dia Beleza? Tamo junto! Hang Lose pra vocês Beijo no coração Até a próxima Valeu! Tchau!